Que a tão maravilhosa graça de Jesus possa inundar completamente seu coração. Hoje é sábado. O significado dessa palavra é descanso, descanso. Mas o verdadeiro descanso não é apenas só o descanso físico, é aquele dentro da alma. Por isso que a palavra diz para lançarmos sobre Jesus toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que está nos pesando, tudo aquilo que é um fardo, lançarmos sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele abriu o coração e com as mãos abertas Ele disse, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Uma é o descanso físico, outra é o verdadeiro descanso que é da alma.